Galera, que horas são, pai? Agora são... 1h13. 1h13 da manhã, irmão. O que você tá fazendo na academia, mano? Vai dormir, velho. Vai ter que treinar. Mano, põe seu peso ali pra nós ver, pai. 100 e 10 quilos, irmão. Pé de pedreiro da porra, irmão. Qual foi o que você brigou com alguém na porra, irmão? Ah, não. Escola? Escola? Sei lá, alguém tomou seu pirulito lá, um almoço? Uma vez, uma vez eu tava no shopping com um amigo meu. Aí o cara chegou, ah, por que você abandonou minha mina? Eu falei, o que, mano? A mina do meu amigo, para nada ver o que você tá falando. Aí ele pegou, ah, não é nada que você não. Pegou, me deu um tapão no peito. Aí eu fiquei estressado, deu um soco no queixo dele. Aí ele sentou, desver... Eu trago um amigo meu aqui pra conversar pra vocês. Ele sentou e mijou, de verdade. Sério mesmo, filho? O nome dele é Wendel. Hoje a gente troca ideia. Foi uma coisa de criança ali. Você deu um murro no peito dele. Deu um murro no peito dele. Ele sentou mijado. Verdade. E o shape, como é que tá, pai? Vamos lá. Pai, eu queria uma opinião sincera a sua. Todo mundo que vem aqui, passa a sua temporada. O que você achou da casa, pai? Você achou que... Tipo assim, porque todo mundo que vem de fora tem medo, irmão. Você vê que a parte de atleta... Às vezes, ah, não vou. Que a casa é bagunçada. Que é isso, que é aquilo. Eu quero uma versão sua, pai. É a sua verdade, pai. Sem puxar saco, real. O que você achou da casa, pai? O que falta? O que é ponto positivo? O que é ponto negativo? Acho que assim, o ponto negativo é a pessoa chegar com uma ideia sem saber o que tá acontecendo aqui dentro. Entendeu? Tem que construir a ideia aqui dentro de como é aqui dentro. Eu cheguei aqui com uma ideia de outras pessoas falando que ah, porque lá é putaria que isso e aquilo. Então, a partir do momento que eu cheguei aqui, deu meia-noite, você pode subir agora lá, tá tudo apagado. Entendeu? Cada um no seu canto. Não tem esse negócio de ah, que a menina é isso, a menina é aquilo. Primeira regra. Trocou ideia maliciosa. É, vá, papai. Tchau, corte. Entendeu? Usou, sujou, lavou. Igual pra qualquer um. Independente se é pequeno, se é grande, se é famoso, se não é famoso. Entendeu? Eu acho que se você não acredita no que eu tô falando, você vem aqui. Então, eu tô aqui na academia treinando. Mesmo que seja de madrugada, tem que ser na disciplina. Eu não tô acertando nenhum som alto aqui. Entendeu? Então, se você tem uma dúvida e você tá numa intenção positiva, né? Tem que ter uma intenção boa de crescer. Troca uma ideia. Mostra o seu trampo. Que você tem a condição de estar aqui dentro. Porque todas as pessoas que estão aqui dentro têm um diferencial. E sabe dizer qual o diferencial dela só na aparência. Você não precisa nem falar, velho. Que porra é essa, velho? Entendeu? Porra, mano. O resultado. E aí, pai. Te oprimiu no shape. Tá escondendo. Eu tô meio deprimido, né? Porra, bateu mó depressão, mano. Pai, e a produtora musical? Como é que tá indo, pai? Pai, tá em vento. Tá vento e poupa, pai. Tá finalizando, né? É. E tá... É uma fase, né? A gente tá passando por um processo, mas... Depois você vai assistir esse shape. Você vai assistir o vídeo, pai. Você vai ver aqui. Pô, mano. Tô zoado pra caramba. Igual um grilo, né, mano? Branco, desbotado. Porra, mas... Vou pegar agora uns treinos aí com o Davi aí. Mano, é meu grota passando. Porra, e vou pegar firme agora. Eu te conheci numa loja de suplemento, mano. É. Na época... Pô, Togu, uma coisa que, né? Que, tipo assim, fez a diferença. Não foi só a música. Não foi só o bagulho da tatuagem. Ele falou, pô, pai. Também tá no shape, hein? Aí ele me chamou, tá ligado? E é uma coisa que ele exige da gente aqui. Treinar. Porque realmente, quando você tá treinando, mano... É... Sua capacidade mental, seu desempenho é totalmente diferente, velho. E além de ser, tipo assim, porra, hein? É, representa, né, pai? Quem vai discutir com o shape? Agora o teu grupo fala. Fala pra tu, pai. Vou, vou... Qual foi que você tomou uma bronca, pai? Que eu tomou uma bronca? O que você faz... Ah, não lembro, não. Cadê o seu canal no YouTube, pai? Tá sendo agora a primeira bronca. Cadê, pai? Não tem, né? Por que que você não tem, irmão? Você tá numa casa de youtuber. Você tá numa casa onde... Eu acredito que essa experiência não vai voltar. Porque, logo menos, tu vai estourar. Tu vai estar competindo na Europa. Tu vai estar com a família. Vai estar com... O momento de tu... Fazer a base é agora, pai. Já era pra tu estar gravando tudo que tá acontecendo aqui, pai. Ah, não tem. Ontem eu tive a minha segunda edição com um moleque... Quantos anos o... Fez o vídeo com o Matuto ontem e fez? Tem? 17? 18? Ô, Magrela, ô... Gabiru, você falou? Gabiru. Ontem tinha uma lição de idade com aquele moleque. O que que ele chegou no YouTube? No TikTok. Com 80 seguidores no TikTok. Passou umas informações. Falou assim, cara, deixa eu te ajudar a editar um vídeo. O último vídeo que eu lancei agora. Meu último vídeo... Tipo assim, ó. Dois minutos ele pegou e fez. Ó. Vou editar pra você. Vou te ensinar como que faz. Tiro... Baixou o som. Puxou isso. Fez aquilo. Ó, esse som com essa setinha é pra fazer isso. Isso. Toma. É isso que é Mansão Maromba, pai. Você aprender com pessoas que, às vezes, você nunca imaginou que ia estar do lado, pai. Que é MC. É. Você já troquei ideia com o Deguduque, pai? Ah, troquei ideia com ele. Foi, tipo... Eu não entendi como, assim, ó. Antes eu falava de energia, que as pessoas atraem uma a outra, assim. E eu... Toda vez eu ficava, tipo, pô, tô falando sozinho. Aí parei pra trocar ideia. Todo mundo que eu paro pra trocar uma ideia aqui dentro é pelo menos 20 minutos e meia hora de conversa. Eu falo 15, a pessoa fala 15. Aí agrega uma parada. Fala, pô, mano. Mas o que tem a ver? Você tá dando risada e tal. Aí ele começou a falar sobre linguagem corporal, que é uma coisa que eu curto. Aí ele já começou a falar sobre psicologia e já veio e agregou tudo à ideia. Uma com a outra. E agora ele falou assim, mano, me ajuda a fazer um vídeo lá. Fala lá, Dani. Ah, demorou, mano. Eu vou te ajudar a fazer um vídeo. Aí ele falou assim, ó, e amanhã já vou ajudar você a editar. Que essas frases motivacionais, o seu chip já motiva. Seu chip já motiva. Agora coloca o áudio com a sua frase motivacional. Vamos trabalhar junto. Falei, pô, mano. E isso aí, a galera fala assim, cadê a putaria da Mansão Maromba? E o vizinho, pai? O Neijão, que parece com o tu, pai. Pô, conheci meu irmão perdido, velho. Você acredita que essa... Eu comecei a treinar por causa dele. A minha garagem foi a primeira academia dele que ele alugava, pai. A gente tava conversando sobre isso. Eu ia degrair estiloso, né? Tava como... Parecendo Jason Washington aqui de São Paulo. Então, galera, a primeira academia que eu entrei foi do Choco. Choco é formado em Educação Física. Era na garagem dessa Mansão Maromba aqui, que era um mercadinho. ele tirou o mercadinho e fez a primeira academia do bairro, eu acho. Me inscrevi lá, pai. Academia chamava G-Unit. O Negrão e o... E ele tem genética, pai. E é outro cara que eu vou motivar só nos vídeos de treino. E ele tem chefe, pai. E aí, Nego Duque, ó. Tá vendo o grandão? Pá. Bora. Deu a pausa da van, vai encostar. Vamos treinar junto. Porque ele... Ele mostrou o shape dele quando ele tava... Pô, o Negrão é shapeado. Pô, se ele subisse qualquer competição hoje, era top 2. Ele tinha shape pra época e ninguém tinha, pai. É, né? E ele tem uma linha boa, É. Ele parou ali. Ah, tava ali correndo 10 quilômetros. Pá, tranquilo. Tava lá 10 quilômetros, ó, 2, 0, 0. Ah, mas você não corre não, pô. Tranquilo, né, mano? E muita gente agora tá mandando mensagem pra tu, pai. Pô, te vi lá na mansão, pá, te vi. Ah, tem a galera que, tipo, sempre me conheceu, mas nunca falou comigo. É... Pô, você fala todo dia pro Toguro e tal, assim, cara. Porque a gente fez um reels lá. Bom, bom, né? Alguns lá que a gente fez lá. Então, falei assim, pô, fala com o Toguro. Traz o Toguro lá. Eu falei assim, pô, mano, mas tá na atividade. Aquele vídeo lá é trampo, tá ligado? Não é só resenha. Outra coisa que eu fiquei feliz, você gravou um vídeo de humor muito legal do Latrel, mano. Sim. Que muito atleta hoje no auge, no... Ai, ai, ai. É. Eu acordei feliz, mano. Porque você tá aprendendo, você tá entrando no clima da rede social, porque rede social é isso, pai. Aquilo ali foi, pô, um puta... Porra, todo mundo... E o grupo, pai, se movimentou, o grupo, você ativou o grupo, pai. É. É foda. Porque é uma coisa assim, eu vejo que o atleta, ele... ele é atleta. Mas assim, eu vejo que, tipo assim, o esporte é uma... é a minha vida, assim, é uma coisa que me movimenta. Mas assim, você tem que ter aquela coisa pra mexer com o seu psicológico, te tirar da sua zona de conforto. Ah. Entendi? Eu sempre gostei das branquelas, sempre, pô, o Ter Cruz, e a galera sempre foi, ô, ô pai do Cris, ô, eu falei assim, não, vou ver essa cena, como que é. Aí, um amigo meu acordou, eu falei, mano, o que você tá rindo aí? Aí, ele, eu vou fazer uma cena, tal, tal, explicou. Aí, eu falei assim, pô, vai, vou deitar pra ver. E o John precisa treinar, rapaz, a sensação, eu não vi ele treinando hoje, treinou? Treinou umas 4, 5 vezes depois, desde que ele chegou. Foi. Comer e comer bem. Agora só falta ele começar a jogar o cardiozinho, vem fazer. Porque ele come a ver, não come porcaria. Qual a próxima competição, pai? Próxima competição, a gente tá trabalhando na ideia da Clássica no Olympia. Quando vai ser? A setembro, né? Olimpia Amador? Olimpia Amador, pra pegar o ProCard, né? Você tá viajando pros Estados Unidos? Não, não. Ah, o Olympia aqui, pai? É, porque tá fazendo uma física, aí a gente tá trabalhando nessa ideia. Se não for esse... Quer tomar outra bronca, pai? Você tem passaporte? Já tive um passaporte, tem que renovar. Duas broncas, pai. Uma semana, irmão, já correu atrás disso aí, pra dar entrada no visto. Imagina, você no shape, você com a vaga e não vai entrar no Olympia. Você acredita que essa mesma bronca eu dei pro Ramon, pai? E você acredita que ele não tirou, o visto deixou pra última hora, você acompanhou a saga Ramon na primeira vez que ele veio pro Estados Unidos? Teve que contratar um... Um agente pra agilizar, pra tomar tempo, pô. Essa semana corre atrás disso aí. Ah, corre atrás disso aí. E... Eu tava falando, olha, eu falei, hoje eu vou rasta. Eu falei, rasta, eu tive um sonho que eu ia morar, esse ano eu ia morar em São Paulo, e eu ia andar de avião, e ia ganhar um pitbull, não sei o que, mas eu vou ganhar, eu vou comprar um pitbull. Mas eu falei, ele falou assim, mas como assim um pitbull? Eu falei assim, mano, e um pitbull dos caros, você viu os pitbull vindo aí? Eu falei assim, cara, eu tava lá comendo, eu falei, pô, os caras querem que eu grave com o prato assim, aí ele falou, mas tem um pitbull lá, e eu peguei, vamos lá ver esse negócio, esse pitbull aí, deixei lá, que ar, a coisa mais linda de cachorro. Pô, eu apaixonei aquela cachorro. Era grande ou era pequenininho? Grande, grande, uma monster, coisa linda. Medrosa demais, coisa linda de cachorro. Mas, cara, eu era muito fã do Igor lá. Eu vi de longe assim, e ele me olhou assim. Ele criou os dog, né, pô? Criou os dog, né? Os dog. Tem a criação diferenciada. Eu vi assim, é outro negócio de energia também. Aí eu falei assim, eu mandava me olhando, eu falei, pô, por que ele mandava me olhando? Eu falei, pô, eu sou fã daquele cara. A gente foi posturada que o Mano para, Eu trocou uma ideia com ele, aí eu falei, mano, olha o negrão, tirar uma foto lá com os cachorros e tal, pô, aquela postura dele em mil grau, velho que da hora, mano. Eu falei, pô, eu era fã do Carminha. O que você achou do churrasco aí, pô? Pô, a hora que a Miriam começou a cantar, eu falei, mano, o bagulho virou baile, pô. E todo mundo curtindo, pô, da hora demais. E eu, cara, eu sou um cara que não era de sair. Tanto que eu fiquei, pô, eu fiquei com muita vontade. Quatro anos casado, tudo, nada de sair, aí eu saí, tipo, achei que eu ia ficar, pô, timidão, tudo. A galera veio, já interagiu, vai, vamos estar aqui, legal, vamos com nós. Pô, me senti, tipo, o trauma que eu tinha de sair pra rolê, tipo, foi embora, assim, porque continuei tomando minha Coca-Cola, curti, no outro dia de manhã eu tava aqui treinando, todo mundo trampando no outro dia. Furrasco que eu tinha a carne sem gordura lá, pô, pra galera, arrozinho. Comi bem, comi bem, comi bem. É isso, pô, terminar o treino aí, terminar, terminar. Se eu te dar as coqueteleiras, pô, da mansão. Morou. Depois eu te dou as coqueteleiras lá, e é isso, galera. Quer oração aí? 1025. Nada muda, fãs, 1025, uma soma nova, acredita?